Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao nosso canal, a Sacerdotisa Cigana do Ouro. Eu sou a Denise, filha de Ogum. Hoje, Pai Ogum vai revelar tudo o que vai acontecer muito rápido na sua vida. Hoje nós temos dois cristais. Número um é o diamante, né? Na verdade, um diamante azul. Número dois, diamante branco. Faça a sua escolha, número um, número dois, pensamento positivo. Vem trazendo a tua energia para a mesa, porque vai ser muito especial. Ogunhe, meu pai, Jesse, Jesse, Patakori, Ogum, que Ogum possa abrir seus caminhos, que ele possa revelar tudo o que você precisa saber da tua vida. Então, vai mentalizando o que você veio buscar, pensamento positivo, porque Pai Ogum vai revelar tudo, 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 tudo nessa mesa. Vamos ver o que vem de especial para vocês. São dez cartas para cada monte. Então, vai mentalizando na força de Ogum, o que Pai Ogum revela para você. O que vem nos seus caminhos. São dez cartas para cada monte. Número um e número dois, pensamento positivo. Vem trazendo a tua energia. Eu vou abaixar a câmera. Enquanto isso, você vai mentalizando, vai se concentrando. Número um, diamante azul. Número dois, diamante branco. Faça a sua escolha. Hoje, Pai Ogum vai revelar tudo o que vai acontecer muito rápido na sua vida. Então, vem trazendo a tua energia, se concentre e vamos ver o que vem de especial para vocês. Número um, número dois. Antes, eu peço a você para deixar aquele like especial no vídeo e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Vamos pedir a força de Ogum para trabalhar na sua vida. Que Ogum possa vencer todas as demandas, que ele possa arrebentar todas as correntes da tua vida. Que ele possa trazer para você o que você veio buscar. Número um, número dois. Se concentre e escolha. Pensamento positivo na força de Pai Ogum Guerreiro. Que ele possa trazer tudo o que vai acontecer muito rápido na sua vida. Número um, número dois. Vamos iniciar a mesa com o número um. Eu vou afastar aqui o número dois. Número um, diamante azul. Azul, na força de Pai Ogum Guerreiro. Vamos ver o que vem de especial para vocês. Vamos lá. Patakori Ogum Ogunye. Salve a força de Ogum. Que Ogum possa vencer todas as demandas da tua vida. O que vem rápido no seu caminho? O que vai acontecer muito rápido com você? Vamos lá. Hoje Ogum vai falar com você. Ogum abre uma grande ponte para você. E ele diz, eu vou abrir as portas para você passar. Eu vou abrir uma grande ponte desse castelo para você crescer, para você prosperar. Ogum vem trazendo no teu caminho prosperidade. principalmente se você vem passando numa fase de escassez, numa fase onde tudo está sendo cortado para você. Ogum recebeu o pedido do seu coração e ele vem aqui dizendo a você, tenha fé. Tudo vai se transformar. Eu vou trazer o crescimento financeiro para você. Então Pai Ogum, ele tira você da escassez, ele abre uma grande ponte, ele traz a fluidez no teu caminho. Ele melhora a tua vida financeira e ele tira do seu caminho toda a força contrária, toda a inveja, toda a negatividade. Porque a espiritualidade que te guarda não dorme. Então corta do teu caminho todo o mal, fortalece a tua vida, traz para você a vitória que você precisa. Pai Ogum, ele diz, você vai escrever uma nova história de vida. Eu vou trazer para você caminhos abertos, caminhos abertos para oportunidades de trabalho, sabe? Eu vou trazer para você a valorização que você precisa, o crescimento. A espiritualidade caminha ao seu lado. Trazendo luz, força espiritual, trazendo vitória e tirando você de todo o sofrimento, de todo o negativo. Então Pai Ogum diz a você, acalma teu coração, porque vai dar tudo certo. Vamos fazer a leitura invertida. Pai Ogum diz, eu vou escrever uma nova história de vida para você. Eu vou abrir oportunidades de trabalho, oportunidades na sua vida pessoal. Eu vou abrir uma grande ponte para você passar. A espiritualidade que te guarda não dorme, vai te libertar de toda energia oculta, sabe? De todo o mal da tua vida. Vai abrir caminhos para você, vai trazer reconhecimento, vai trazer honrarias, vai abrir caminhos financeiros, vai trazer para você a realização que você precisa. E tudo que foi cortado da tua vida, que te trouxe sofrimento e prejuízo, ficará no passado. Pai Ogum vem aqui para te fortalecer, vai trazer luz e força na tua vida, no teu caminho. Então essa foi a leitura de Pai Ogum para você no diamante azul. Diz aí nos comentários se essa leitura está fazendo sentido para você. Vamos tirar agora um conselho direto de Pai Ogum. Vamos lá? Três cartas para Pai Ogum. Ogum fala com você. O que ele tem para te dizer? A aliança, as flores e a conquista. Pai Ogum diz, vai trazer uma grande bênção na tua vida. Vai trazer para você, olha para cá. A vitória, a conquista, a realização. Tem uma bênção chegando na tua vida. É algo muito especial. Eu vejo uma aliança aqui. Aliança é compromisso. Pode ser uma realização afetiva, uma realização profissional. Algo que vai te surpreender e vai te entregar essa vitória. Olha só que maravilha. Então o conselho de Pai Ogum, ele diz, acalma o teu coração. Já deu tudo certo. Eu vou levantar a tua vida. Eu vou tirar toda a energia contrária do teu caminho. Estamos no número 1, trazendo esse recado de Pai Ogum para você. Dizendo, olha só. Ele vai trazer luz na tua vida. Ele vai tirar você desse prejuízo. Ele vai trazer para você a vitória. E vai cortar do teu caminho todo o mal. A espiritualidade que te guarda não dorme. Vai trazer a fluidez. Vai trazer reconhecimento. Vai trazer força, fé na tua vida. Abrirá grandes oportunidades para você passar. E vai trazer para você algo especial em relação à tua vida. Ou é algo em relação ao teu caminho profissional. Ou teu caminho pessoal ou financeiro. Pai Ogum vai te honrar. Então essa foi a mensagem de Pai Ogum para vocês. Número 1. Com o diamante azul. Vamos agora para o número 2. Deixa aí nos comentários se essa leitura está fazendo sentido para você. Lembrando que é uma leitura geral e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo. Está certo? Diamante branco. Número 2. Na força de Pai Ogum guerreiro. Vamos ver o que vem aqui em 10 cartas para você. Ogunhê, meu pai. Jesse, Jesse. Patacori Ogum. Salve a força de Ogum. Vamos ver o que vem. Vamos lá. Pai Ogum traz a criança. Ele diz. Tenha fé, tenha esperança. Pois tudo vai mudar. Tudo vai se transformar na sua vida. Principalmente em relação ao amor ou em relação a sentimentos. Pai Ogum vem aqui para te coroar. Para te dizer que você terá vitória na tua vida. E ele diz. Seja firme. Seja forte. Você vai vencer. Você terá vitória na tua vida. Ou seja, vai dar tudo certo para você. Pai Ogum vem aqui para te dizer que você tem ajuda. Que você precisa nesse momento. Que vai te ajudar a realizar. Então eu vejo que você terá ajuda para crescer, para realizar, para ter prosperidade, para ter estabilidade na tua vida. Eu vejo aqui caminhos abertos para você passar. Eu vejo algo especial. Eu vejo você superando todas as dificuldades da tua vida. Então Pai Ogum, ele vem aqui para te dizer isso. Vamos de leitura invertida. Pai Ogum diz, você vai superar todas as dificuldades porque ele está enviando ajuda para você. Você terá ajuda que vai realmente trazer de volta esperança, alegria. Vai trazer a conquista, a realização e vai trazer o crescimento que você precisa. Aqui pode ser uma oportunidade de trabalho também. Algo especial que você busca, realização, estabilidade. Vem novidades no seu caminho. Pode ser algo em relação ao amor. Pode ser algo em relação a alguém. Seja corajosa, seja corajoso. Você irá vencer. Então essa foi a mensagem do número dois. Vamos ver agora o recado direto de Pai Ogum em três cartas. Ogunhê, meu pai. Jesse, Jesse, Patacori Ogum. Vamos ver o que Ogum traz para você. O que vem no seu caminho. Recado direto de Pai Ogum para você. Ogum fala com você. Vamos ver o que ele traz. Pássaros, nuvens. Em jardim. Pai Ogum manda te dizer. Eu vou te libertar de toda a tristeza. De toda essa preocupação que você vem passando na tua vida. Eu vou trazer um jardim na tua vida. Eu vou trazer o florescimento no teu caminho. Eu vou trazer de volta a alegria, a realização e a felicidade. Vai dar tudo certo. Essa tristeza, essa preocupação ficará para trás. Ele vai trazer para você alegria, felicidade e realização. Vai ser algo muito especial para você. Então, essa foi a mensagem de Pai Ogum. Recado direto para você no número dois. Hoje a leitura foi bem rapidinha, mas foi com muito axé. Lemos aqui o número um, o diamante azul. E o número dois, o diamante branco. Deixa aí nos comentários o que você achou da nossa leitura de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. Trazendo algo muito especial para vocês. Gratidão, axé. E até o nosso próximo vídeo. Paz e luz. Tchau, tchau.